Tá piscando, tá gravando, bom dia, bom dia Tchau, bonitona Boa aula, também te amo Ai, você tá quentinho Boa aula, presta atenção na aula Agora essa abandonada, largada É, pá, tá bom Pneu com cera, não esqueça disso Olha o tipo à toa, vai Nosso tipo à toa lá Coletor Evoluiu bastante, hein, mano Gato Gato, gato, gato O gato preto, mano Ah, tomar cuidado Nos amei daqui, que ontem foi por pouco, hein, mano Mas foi por muito pouco mesmo Foi aqui, né Ou não Não, acho que não T-Cross Então, muito obrigado a todos vocês aí Que assistem os meus vídeos Obrigado, obrigado, obrigado Pilotagem hoje não está tão agressiva Só porque estamos com cera no pneu Home design, casa da fazenda Era lá do lado da loja Thank you Lava rápido Morada, está linda, já Comandão brabo ontem no caminho de casa Hoje esses cachorinhos tomarão banho e vacina É, mano Você não cuida não dos bichos Pra você ver Semana passada foi 700 Remédio do carrapato e banho E ração Essa semana Essa semana banho e V10 Consultório da Iana É aqui Quem quiser passar por uma consulta Sobre estética Implantes Ela é especialista Ela é especialista O supermercado já tá aberto? Não, né, mano? Não. Calma aí. O farol fechou. Fechou o farol. Ai. Pata de rã que eu falo pra ela. Esse restaurante japonês aqui. Não me dá nada, hein. Aqui não tem propaganda de Patron, nada, velho. Eu venho aí e pago. Aprendi com o chorão. Esse chorão entrava nos restaurantes. Não, pode. Não, não, não. Por favor, você me dá conta? Aqui. Depois os caras ficavam falando. O cara vem aqui. Come de graça. Come de graça o cacete. Não, isso paga. Ah, cada um tem sua política, né? Instagram virou uma pouca vergonha, né, meu? Você abre lá, tem os caras tão tudo. Onde o cara vai? Caralho. Eita, não. 3,59. Acho que eu mostrei que pôr uma gasolina comum. É. Vai ser essa a solução, né? Ai, ai. Vamos lá. Graças a Deus. Mais um dia de batalhas. Onde está lá, diabo, velho? Está aqui. Esqueci minha chave, mas eu estou com a chave do Saulo. Agora vamos ver. Qual será a chave de Saulo que abre o poesão? Essa é uma... De prima, hein, mano? De prima. Chevette também com o laudo. Está tudo certo aqui nessa casa, mano. Todo mundo tem laudo. Todo mundo tem laudo. Isso aí, rapaziada. Vamos para cima. Tenha na sua mente que... Tudo pode dar certo. Se você fizer o certo e o bem. Virar em dobro para você. Podes acreditar nisso. Então é isso aí, firmeza total, molecada, rapaziada, tiozão, tio, tiazinha, vovô, vovózinha. Estamos aí na luta. Valeu, valeu, obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.